Olá Manolas, tudo bem com vocês? Eu sou Robson Souza e você está aqui no meu canal de jogos velhos de corridas E novamente estou aqui com o Fórmula 1 2006 de Playstation 2 Aquele que é um dos jogos mais pedidos, já comecei a gaguejar, um segundo de vídeo Os jogos mais pedidos nos comentários E hoje estou com mais um vídeo da série em busca incansável do ouro, do gold Em todos os traçados da temporada de Fórmula 1 de 2006 1 minuto, 12 segundos e 410 centésimos É o tempo a ser batido nesse circuito, o famoso, o emblemático, o circuito de Indianapolis nos Estados Unidos Se não me falha a memória, a última corrida de Fórmula 1 realizada nesse circuito foi em 2007 E quem venceu foi o tal de Lewis Hamilton, que estava estreando na categoria pela equipe McLaren E teve um combate forte com o seu companheiro de equipe, que era o bicampeão Fernando Alonso O recordista de vitórias nesse circuito é o piloto que eu jogarei hoje, Michael Schumacher Que tem acho que 5 vitórias, Barrichello ganhou aqui também em 2002 Então chega de conversa e vamos configurar a nossa Ferrari F248 E lembro que o setup também estará na descrição do vídeo Se você tiver com problemas em ver o setup é só apertar o pause Ou então vá até lá nos comentários Não, comentários não, tô maluco É que eu tô empolgado Vá até a descrição do vídeo E aí a parte de convergência de asa dianteira e traseira Suspensão Caça de velocidades, eu fiz uma breve alteração E agora a sessão de freios Também fiz uma breve alteração para evitar o travamento Então é isso aí Então vamos lá Então aí está meu tempo Que é de 1 minuto, 15 segundos e 702 Então nós temos que baixar para 1,12 E farei isso com vocês Agora A bordo da Ferrari F241 V8 com Michael Schumacher Então vamos lá Temos uma reta longa Acelerando bem baixo Freada forte para a curva 1 Fiz um pouco aberta Curva 2 O carro deu uma dançada Agora uma breve freada Curva 4 Agora 5 Dá para fazer de pé em baixo Uma freada aqui para a curva 6 Agora curva 7 E uma pequena reta De pé em baixo também Despejando potência Para outra freada forte Para a curva 8 Curva 9 E a parte lenta do circuito É lenta até demais Agora a saída aqui Curva 10 Abre bem para a esquerda Um toquinho aqui no freio A curva 11 Agora pé em baixo Até a freada da primeira curva Confesso que esse não é um dos circuitos Que eu tenho muita prática Também não se encontra Esse circuito em muitos jogos Principalmente com esse traçado Então aqui o tempo de 1 minuto 11 484 Já bati o ouro Então vamos mais uma volta Nossa Freada forte Tem que sair bem aqui Nossa Falo que tem que sair bem E passo de fora Ali no capim E vou de novo aqui Eu falo que tem um gancho ali Que puxa a gente Não é possível É empolgado Vamos Vamos tentar mais uma vez Vamos voltar aqui Para os boxes Vamos tentar mais uma vez Mas aqui Eu vou perder Para o meu fantasma Principalmente se eu já estiver Aberto a volta Porque o videogame Sempre inicia a volta Mais lento Freada Curva 1 Curva 2 Nossa Dei um toquinho a mais E o carro parece que jogou Ali para a direita Um toquinho a mais Já era Então agora a curva 6 Você erra fácil Parece ser um circuito fácil Mas você erra aqui facilmente Novamente A reta A pequena reta Freada para a curva 8 Abre para a direita Nossa Curva 9 Nossa O carro não para de derrapar Também estou fazendo Muito aberta as curvas Olha Perdi para o fantasma Ali da minha volta Mais rápida Curva 11 Pé embaixo Despejando potência No motor V8 Ferrari Com ele Schumacher O extra campeão Que venceu 5 vezes aqui Olha só Sempre começo melhor Com o videogame Então freada forte Tinha que ter aberto mais Para a esquerda Nossa Por que? Freia Agora eu virei demais E o carro não vira aqui Meu carro não quer mais Fazer essa curva Por que será? Tudo bem Correi ali Mas o carro Está sendo puxado Para fora ali Eu pensei que ia ser Mais fácil Eu conseguia fazer 1,10 Baixo aqui Já fiz até 1,9 Nos meus tempos De ouro Aqui No circuito De Indianapolis Para embaixo Olha Estou entrando Muito rápido Nas curvas Como eu disse Não é um dos meus Circuitos preferidos Teve uma época Que eu joguei Bastante aqui Mas Não é um circuito Aqueles que eu gosto De jogar Sempre Então mesmo Cometendo aqueles erros Estou mais rápido Devo baixar Pelo menos Uns dois Uns dois Três Décimos Um 11 4 Já baixei Mais de um segundo Vamos ver Se eu consigo acertar Agora Ah Já fiz aberto Sim Puxou Diminui demais Ali eu errei Na volta anterior Tenho que abrir Mais para esquerda Para jogar Aqui para a direita Agora a curva 5 E o imã De novo Porque agora O imã Puxou Do outro lado Meu Deus do céu Vamos ver a repetição Mas eu consegui Bater o ouro É a Ferrari Linda Como sempre Aqui Bancada vazia Ninguém aqui Para olhar Ou bater Os tempos Ninguém Para me prestigiar Estou com a moral Meio baixa Ah Joguei Fiz Muito aberto Ali Eu errei Na outra volta Eu passei Como sempre Ele sempre Tem um imã Puxando A corda Ah Eu não devia ter Aberto mais Eu não abri Eu tenho dificuldade De me manter no traçado Porque é só um toquinho E o carro E o carro vira Ah Então tá bom Já bati o tempo Bati mais de um segundo Então aí está o meu tempo Um tempo até de certa forma Muito bom Um 11 Um 14 E eu consegui Marcá-lo de primeira Mas algumas voltas Eu conseguiria Fazer um e dez Baixo Mas está bom Aí Volta quatro Um e três Então ainda E poucas voltas Mas o objetivo Do vídeo É mostrar para vocês Que não é tão difícil Assim conseguir o ouro Nos circuitos Aqui no Fórmula 1 2006 Do Playstation 2 Como eu disse anteriormente Você encontra a configuração Do carro Ou setup Logo abaixo Na descrição do vídeo E agora é aquele momento De dizer que Se você gostou do vídeo Deixe o gostei Se não gostou Deixe o não gostei E reclame Aí nos comentários Então pois bem Aí está o troféu lindo No circuito De Indianapolis Nos Estados Unidos O famoso O emblemático Olhei os tijolinhos Da chegada Então ser humano Se inscreve aí no canal Eu tenho certeza Que você encontrará Algum vídeo Interessante Nas minhas playlists Jogos bem antigos Jogos não tão antigos Assim E jogos novos E é claro Jogos sempre De corridas Então meus caros Após a conquista De mais um ouro Eu vou ficando por aqui E desejo o que é Mais importante Na vida de todo mundo Muita saúde pra você Pra sua família E pros seus amigos Um grandíssimo abraço E até mais Tchau 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 Tchau